Agora a gente vai até Blumenau, porque olha, nesta semana... Ah não, Cleio. Será aberta oficialmente a 38ª edição da Oktoberfest. Ele já tá com o look do evento, não aqui, obviamente. Já tô, quarta-feira. Mas com a animação também, né Cleio? Ah, tem que ter, ele tá falando da maior festa alemã das Américas e também o evento mais aguardado do ano em Blumenau. O que é que tá lá? Ele, que é o embaixador. É, ele fez uma... Não é o... Ele fez uma reportagem especial. O Gustavo Lino, né? Mas é o embaixador. O nosso abençoado Paulo César. Vamos ver. Blumenau e Oktoberfest. Um casamento que deu muito certo. Já são 37 anos de uma linda história de amor, alegria e tradição. E a cada novo outubro, é como se a cidade vivesse uma nova lua de mel para comemorar essa animada e feliz união. E é uma comemoração para milhares e milhares de convidados. E o convite para a festa, a gente envia por aqui. Sabe que aqui você vai viver uma experiência de alegria, uma experiência diferenciada, onde nós oferecemos gastronomia, cultura e tradição germânica, onde nós oferecemos uma festa de qualidade, de segurança, na qual você pode vir com a família, pode vir com os seus filhos, seu companheiro, companheira, esposo, esposa, e vivenciar essa que é a grande alegria da segunda maior Oktoberfest do mundo, que acontece aqui em Blumenau, em Santa Catarina e no Brasil. Venha e aproveite. Convite feito! E o chope já está gelando à espera dos convidados para celebrar mais um ano dessa história. 38º capítulo da Oktoberfest. Uma festa das tradições germânicas, da alegria, da diversão e do amor. Sim, a Oktober une e ajuda a construir famílias e lindas histórias de vida. Eu vim para conhecer a festa. Como essa minha amiga veio da Alemanha, eu vim junto com as irmãs, né, que a gente tem seis, sete irmãs, né, e com as amigas tudo e viemos para conhecer a festa. E a minha irmã disse assim, ó, o amigo do Valdeci está aqui. Daí disse, ah, eu não quero saber de homem, eu quero dançar, quero aproveitar a festa. E a gente se conheceu por acaso. Por acaso? Por acaso. Ele estava no parque com a irmã e os sobrinhos, e daí ele entrou no pavilhão e eu estava lá dançando, e foi amor à primeira vista mesmo. Foi na primeira edição da Oktoberfest, em 1984, que a dona Ana conheceu o único e verdadeiro amor da sua vida, o Rogério. O casal se apaixonou durante a Oktoberfest. Casaram, tiveram três filhos e viveram uma linda história. A gente vinha de uma tragédia, e dessa tragédia teve essa festa, e a energia, a alegria foi muito grande. Então, não foi só a minha história, teve muitas histórias de amor ali junto. E a minha, eu digo assim, que vingou, né. Aí, tem os três filhos, né, um daqui, que é o Gabriel, que representa essa minha história de amor. Tenho a Bruna hoje com 36 anos, o Rogério Júnior está com 20, e o Gabriel tem 28 anos. Dona Ana ficou viúva em 2015, mas o amor pelo marido, ela aguarda até hoje, assim como as memórias daquela primeira Oktoberfest. É difícil, é difícil, eu assisti o desfile, eu choro o desfile todo, eu choro, eu dou risada, e esse ano eu pretendo vir. É porque foi assim, em 2014, a gente foi convidado para desfilar com os filhos, né, contar a minha história e desfilar com os filhos. Daí a gente soube da leucemia dele. E daí eu disse assim, não, vamos deixar, no que vem ele vai estar mais forte, a gente vai. E 17 de maio de 2015 ele faleceu. Então, eu nunca desfilei com ele. Eu tenho até um sonho de desfilar, agora eu e meus três filhos, sabe, fazer essa homenagem para ele. E quando a roda gigante começar a girar na próxima quarta-feira, Blumenau vai iniciar mais uma emocionante volta da sua história. História que já começou a ser escrita pelos operários que trabalham na montagem das estruturas da festa. Com a marca do capricho germânico, a decoração já deixa a vila germânica mais colorida. E com investimento em tecnologia, teremos uma festa moderna, eficiente e mais segura também. Serão 220 câmeras de monitoramento, mais 50 de reconhecimento facial e uma central operacional de olho em tudo dentro da vila germânica, para garantir a segurança de todos e com mais acessibilidade também. Estamos transformando a vila num espaço extremamente acessível, com grandes investimentos, para que a gente possa fazer com que a autobra seja de todos, efetivamente de todos. Então, está quase tudo pronto para começar mais uma linda e divertida história, com a assinatura da tradição alemã, para brindar a chegada da alegria e celebrar a vida com mais amor, à espera de mais um final feliz. Ah, que coisa boa, hein? Começou no Oktoberfest. É, numa festa você pode encontrar a sua cara à metade. Está vendo? E na abertura, gente, quarta-feira, Cleiton e Dona Maricotinha vão estar aí, já estão super animados. Tem que segurar esse homem, para não ficar dançando aqui. Terça para quarta vai ser difícil aguentar a empolgação. É.